A ligação asfáltica entre Itaió e Rio do Campo continua sem passagem para veículos de menor porte, devido à lâmina de água ainda presente na pista. Alguns caminhões já conseguem atravessar esse trecho da SC350, que fica bem próximo à área de represamento da barragem oeste, que apesar de ainda verter na manhã desta segunda-feira, tem o seu nível diminuindo a cada atualização. Existe passagem a Rio do Campo, mas pela localidade da Bela Vista. Já a SC-114, entre Itaió e Salete, registrou passagem na manhã de hoje. A Polícia Militar Rodoviária pede muita atenção ao trafegar por este trecho, já que rachaduras e pontos onde o asfalto cedeu foram identificados. Jefferson Kines, para RWTV, o Alto Vale passa aqui. E aí A Polícia Militar Rodoviária pede muita atenção ao trafegar por este trecho. A Polícia Militar Rodoviária pede muita atenção ao trafegar por este trecho. A Polícia Militar Rodoviária pede muita atenção ao trafegar por este trecho.